10 apostadores de Santarém vão dividir a taluda da Lutaria Clássica Nacional no valor de 500 mil euros, vendida pela Casa Campeão. 5 frações, que correspondem a meio bilhete, foram vendidas ao balcão da Casa na Rua Capelo Iávanes e as restantes por um revendedor no bairro de São Domingos. Damos uma taluda, neste caso foi o primeiro prémio da Lutaria Nacional, que andou agora na segunda-feira passada, que deu meio milhão de euros, portanto 500 mil, que é sempre bom vir cá para Santarém, já que as pessoas à partida dizem sempre que saem para outros lados. Ficamos contentes que tenhamos sido agora nós, de novo, a dar o prémio. Metade do bilhete foi para um revendedor nosso, aqui, portanto, junto de São Domingos. E o restante foi vendido ao balcão, porque clientes já de nós tínhamos certos e que pessoas que precisam, que realmente precisam, que se levantam para trabalhar todos os dias cedinho. Foi bom. Já não é a primeira vez que esta Casa da Sorte, instalada em Santarém há 42 anos, vendeu taludas e, por isso, é procurada como uma espécie de talismã por muitos clientes. A Sorte está sempre pegada a um sítio, não é? E é bom. No caso da Sorte, nós vendemos a Sorte, é sempre bom para nós. É mais um prémio, felizmente, temos um currículo já enorme, que se pode dizer que é mais um prémio, portanto, aqui para a Casa Campeão. Apesar disso, os tempos de apertar o cinto também vão afetando a venda do jogo. Costuma-se dizer que quando a coisa está má, portanto, vem tudo ao jogo, será a salvação final, não é? Sim, mas no caso também nos afeta, claro, afeta tudo. Creio que não há negócio em Portugal que deverá haver alguns, mas no nosso caso também nos afeta, também há uma baixa nas receitas. Mas pronto, mesmo assim vamos vivendo, graças a Deus, com a ajuda dos apostadores. A Loteria Nacional Portuguesa foi criada em 1783 pela Rainha Dona Maria, que concedeu à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o direito de desenvolver um sorteio, cujas receitas seriam destinadas à promoção de atividades de assistência social e saúde. Os resultados líquidos da Loteria Nacional são repartidos entre aquela instituição e o Estado através da Direção-Geral do Tesouro.